O que é o Brasil? Eles estão prontos. É o sonho de todo mundo? É o Flamengo! É o Brasil. Corria. Você acha que é mais rápido do que os outros? O que é o Brasil? O que é o Brasil? É o sonho de todo mundo? Vai ser muito difícil. E você? Está pronto também? Mostra até onde você vai. Você acha que é o Brasil? Você acha que é o Brasil?